Olha, um homem viu um anúncio de moto numa rede social, se interessou, né? É comum isso, né? Antigamente a gente abria sempre os jornais impressos pra ver anúncios, não é isso? Hoje em dia eles mal existem mais e aí a gente olha anúncios sempre em redes sociais, não é isso? Muito comum, você troca uma ideia, você troca uma mensagem, você vai lá no perfil, você busca um histórico e confia naquilo que tá sendo oferecido. Mas ele levou um golpe de mais de 7 mil reais. Larissa Dourado é quem vai trazer pra gente essas informações desse golpe. Larissa, explica aí. Exato, a gente vai conversar com o Júnior que foi vítima desse golpe, não só ele, mas também o dono dessa moto, né? Que estava achando que iria receber o valor referente qual tinha pedido, solicitado, mas foi vítima por quê? Porque o anúncio dele foi copiado por esse golpista que entra em contato tanto com o dono da moto quanto com o Júnior. Eles só perceberam, Manuela, quando tudo é ali, quando o pagamento na verdade foi concretizado. 7 mil e 400 reais uma moto que é avaliada mais ou menos em 15 mil reais, mas a gente vai entender melhor o porquê de todo esse contexto. O Júnior tá aqui do meu lado, um trabalhador, tava me contando que demorou aí pelo menos um ano pra conseguir esse dinheiro, que essa moto, ela seria usada pra trabalhar, gente, não é uma moto pra diversão nem nada. E ele tava me contando que seria o provedor do trabalho dele, né, do valor que ele precisa pra poder manter a casa dele, da esposa, e a gente vai saber mais detalhes disso. Júnior, bom dia pra você, obrigado por procurar a nossa equipe, por atender a nossa equipe. Conta pra gente, como foi que você procurou o anúncio e por que que o valor abaixo do preço de mercado não te gerou desconfiança? Bom dia, né, eu vi o anúncio no Facebook, né, até porque em relação ao valor, 7 mil reais de uma moto avaliada em 15 mil, achei que seria um caso parecido com o que eu tinha adquirido uma moto lá no passado, lá em 2021, comprei uma moto nessas condições também, né, eu comprei ela por 6,800, então foi uma moto que me ajudou muito também, mas acabei vendendo, e aí eu comecei a trabalhar na empresa, demorei um ano lá e com esse acerto queria adquirir outra moto. Aí foi onde eu vi o anúncio e achei estranho também o valor, né, mas aí eu entrei em contato com o proprietário, até então se dizia proprietário, e perguntei por que do valor, ele tava precisando de um dinheiro, tava fazendo um negócio e queria fazer uma coisa rápida, né, foi onde eu acreditei, né, porque levou uma conversa e até levou eu até a moto pra conhecer a moto, vi a moto pessoalmente, vi o dono, o real dono da moto, que se chamava Alain, e por ter atendido por esse nome, foi onde eu acreditei. O golpista, qual que é o nome dele? Luiz Gustavo, Luiz Gustavo C. Marques, né, que é o nome que tava no WhatsApp. E aí, como que ele se apresentava, o relacionamento dele com o real dono da moto? Ele se dizia cunhado dele, né, o dono da moto, a moto tava no nome, até então ele era dono, mas a moto tava no nome do cunhado dele, que era esse Alain. Foi aí onde eu conversei com o Alain, o Alain também confirmou isso, e aí é onde eu acreditei. Certo. E aí vocês conversaram, foi tudo muito rápido, né, no mesmo dia, você entrou em contato, conversou, foi ver a moto, e depois, como é que foi o final, o desfecho dessa história? Onde vocês foram parar? Então, conversando com o Luiz Gustavo, mandou eu ir ver a moto, lá em Umas, na cidade de Umas, eu tava até trabalhando aqui numa entrega do almoço, aí terminou, finalizou, combinei com ele, falei que ia lá, há tempo de chegar até o cartório estar aberto. E foi onde a gente se encontrou, num cartório chamado Jacomo, lá de Umas, aí cheguei lá, conversei com o Alain, o Alain, que é o dono da moto, aí ele falou, ó, tudo certo, então bora, já vamos fazer a intenção de venda e registrar firma no cartório. Já tava acontecendo isso, registrando firma no cartório, isso já no último horário, foi quando eu confiei mesmo de fazer o piso, falei, ó, vai dar certo, é a moto, o negócio é certo mesmo. Até então, achei que o Alain tava só lá pra assinar os papéis. E aí foi que eu fiz o pix, e aí o golpista ligou pra ele, mandou mensagem, mandou cancelar. E ele, no desespero lá, falou pra moça cancelar. Até então, não tinha concretizado, não tinha firmado a firma. E aí foi onde descobrimos que era um golpe. Aí já fomos pra delegacia lá, e onde a gente falou um pro outro, né, o que realmente tinha acontecido. Porque, pro pessoal de casa entender, gente, esse golpista, ele entrou em contato com o Júnior, entrou em contato com o Alain. Pro Alain, né, ele falou que ajudaria nessa venda e tudo mais, e por isso fez esse combinado com o Alain, que seria o real dono dessa moto, pra que eles se apresentassem como cunhados. Já pra você, ele pediu pra que você se apresentasse como pro Alain? Como um, tipo um funcionário dele, alguém que tinha pegado um serviço dele, era uma área de gourmet, que eu tinha feito um serviço pra ele lá, que eu era responsável por essa obra, que aí eu só precisasse falar isso pra ele, pro Alain, né. E até então eu falei, ó, não vou me meter em briga de parente, né. E você achou que eles eram parentes, não queria? Exatamente. Achei que era parente, eu também não vou me envolver com briga de ninguém, né. Até então, por ter visto a moto, ter visto tudo certo, achei que era um negócio certo, né. E aí, quando você só descobriu a verdade, ambos só descobriram a verdade na delegacia. Isso, exatamente. E quando você percebeu que tinha perdido 7.400 reais, como é que você se sentiu? Desesperado. Eu não sou de me emocionar na frente de ninguém, mas nesse dia eu fiquei sem chão. Eu até chorei mesmo. Não sei, até hoje eu tô sem acreditar. Essa moto você ia usar pra trabalhar? Isso. Ia ser meu provento, né, de casa. Prover as coisas pra dentro de casa, né, que a gente precisa comer. Exato. E aí, gente, a gente traz então esse alerta, né, e o pedido do Júnior também é pra que haja uma agilidade na investigação, pra que quem saiba a polícia consiga chegar a esse golpista e, de uma forma ou de outra, a esperança que nunca morre. Talvez de reaver esse valor. É importante frisar, então, que o Júnior já tinha feito uma negociação anos atrás, né, de entrar em contato com a pessoa que estava vendendo uma moto abaixo do valor de mercado porque precisava desse dinheiro. E dessa vez ele confiou achando que seria da mesma forma, né, uma pessoa de boa fé, que estava precisando do dinheiro, por isso que diminuiu o valor do produto ali pra poder conseguir vender mais rápido. Mas não foi o que aconteceu. Manoela, volto com você. Obrigada, Larissa. Isso serve de alerta, tá, gente? Muita gente, né, compra dessa maneira. Que seja moto, carro ou diversos outros produtos. A gente já trouxe por várias vezes aqui pessoas que são vítimas de golpe dessa maneira. E agora, mais uma vez, mais uma vítima. Às vezes os criminosos usam, modificam um modelinho de agir, sabe? Usam uma pessoa pra dizer que é uma referência. Só que às vezes pode estar tudo isso combinado, sabe? Aquela pessoa que disse que já comprou dele, que ele é uma pessoa idônea e tudo mais, pode ter sido contratada, pode estar junto nesse esquema. Por isso é bom sempre desconfiar, tá? Obrigada, Larissa, pelas informações. Agradeço a ele também. E tomara, né, que essa pessoa seja de fato punida por este golpe, por esse crime.